Ilegais. E um menor de idade foi apreendido em um sítio onde foram encontrados quase 40 mil pinos de cocaína, isso tudo meu filho. Iago Rocha tem mais informações? Toda essa droga encontrada nesse sítio meu filho? Pois é Pablo, a polícia militar recebeu uma denúncia de que um sítio em Esmeraldas estava sendo usado ali para produção, armazenamento de drogas. Eles foram até o local, três pessoas conseguiram fugir por uma mata, mas o de menor ficou para trás e ele inclusive já era conhecido ali por tráfico e ele acabou sendo apreendido. No local foram encontrados aí 38 mil 662 pinos de cocaína e um revólver 38. O menor disse que eles estariam aguardando um motorista de aplicativo para transportar a droga para o aglomerado Cabana, que fica na região oeste aqui de Belo Horizonte, Pablo. Mas um caso que o menor segurou a bronca, né? Como sempre, é mais fácil, né? É aquele do danado para mim e vamos ver o que vai acontecer agora. Um monte de cor, você viu? A cocaína ali, laranja, preto, parece até para o Ranger. A folia da droga, né? Tem jeito, não. Tá certo, Iago. Obrigado, hein? Complicado ali.